Olá, pessoal! Como você está? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você. Quem fala sobre isso é eu, professor Elton Vieira, professor de inglês do Colégio Padre de Matéia de Inís. E hoje eu trago para vocês uma nova aula sobre Improved Mode, modo imperativo, na forma do inglês. Vamos aprender como usar essa nova forma, esse novo método de modo imperativo na forma do inglês. Vamos aqui passar o próximo slide. E assim como na língua portuguesa, utilizamos o modo imperativo em inglês para dar uma ordem, fazer uma sugestão, fazer um pedido ou dar instruções. As frases no modo imperativo em inglês não possuem um sujeito. Então, lembre lá do sujeito, né? I, you, he, she, it, we, you e they. Não precisa usá-los numa frase, né? Então, ou seja, não é informado na frase que está dando a ordem, fazendo um pedido ou dando uma instrução. Vamos ver aqui mais à frente. What are imperatives, né? O que são imperativos ou modos imperativos. Como já falamos, estão aqui comandos, que são os comandos. Tell someone what to do. Dizer alguém o que fazer. Giving instruction, né? Dar instruções a alguém também. E mais à frente temos aqui os exemplos, né? Ou melhor, how to form imperative, né? Como formar o imperativo. Então, ele é no infinitivo, né? Infinity it all to, né? Infinitivo sem a partícula to. Então, aqui os exemplos. Vamos ver o primeiro. Hurry up or you miss the show. Aprece ou você perderá o show. Aqui vemos que não há nenhum sujeito, né? Antes do verbo e nem também a partícula to. Próximo exemplo temos Sweat the teeth off. Desligue a TV. E o último aqui é uma instrução de fazer uma receita. Então, é Put flour, milk and eggs in a bowl. And whisk and tubes smooth. Põe a farinha, leite e ovos na tigela. E mexa, né? Ou bata até ficar homogêneo. É uma instrução de receita, né? Último aqui. Próximo slide temos Imperative mode express a command. Então, imperativo, modo imperativo expressando ou expressa um comando, né? For example, Bring the application right now. Traga um aplicativo agora mesmo. Próximo slide é Exemplo Come here please. Por favor, venha aqui. Vemos novamente que nos exemplos não há nenhum tipo de sujeito, nem a partícula to, né? Próximo aqui temos Get me a soda, né? Me dê ou traga-me um refrigerante, né? Próximo exemplo no slide. Vamos ver aqui Na forma já negativa, né? Negative, imperative. Do not. Temos aqui do not. E também o don't, né? A forma abreviada do not. Então, do not plus infinitive irá ao to, novamente, né? Então, a partícula don't, ou na forma abreviada ou não, mais o infinitivo sem a partícula to. O infinitivo é o verbo, pessoal, na sua forma original. Aí, estamos aqui. Don't be late. Não se atrase, né? Temos ali don't, negativo, mais o verbo infinitivo que é be, mais late, né? Que é o atrasado, né? Atrase, né? O adjetivo de atrasar. Temos aqui o outro exemplo. Do not go to school today. Não vá à escola hoje. E don't keep opening the fridge. Não deixe a geladeira aberta. Próximo slide, temos... Improlieve, let us. Let us, como invite someone to do something, né? Convidar alguém para fazer algo, alguma coisa. Let us take a minute of silence, please. Vamos fazer um minuto de silêncio. E let me do washing up for once. Deixe-me lavar uma vez. Pedindo permissão para lavar algo. Temos aqui o outro imperativo, que é o imperativo to make suggestions, né? Para fazer sugestões. Imperative to make suggestions. Let's contract of letters, né? A forma contraída do let's, tá? Let us. Então, let's not miss the train. Não vamos perder o trem. Let's take a vacation. Vamos tirar férias. E na outra forma também do why don't we, no mesmo sentido de let us, né? Que é why don't we go to the beach. Por que nós, né? Por que não vamos à praia, né? Suggestão. No mesmo sentido de let's. Why don't we. E o próximo é o imperativo to make requests, né? Imperativo para fazer pedidos. Então, aqui temos warning. Warning é cuidado, tá? Atenção. O imperativo é uma forma direta, né? É uma forma muito direta e pode ser entendida ou pode ser vista como você ser rude, né? Então, um tipo adicionado de just, please. And if you want to mind or sound more polite. Se você não se importar de ser muito educado, você pode usar, né? Essas formas. Então, just to wait for me, please. Espere por mim, por favor. Eu usei ali o please para ser educado. Se eu usasse somente just to wait for me, poderia ser um pouco rude. Então, close the door if you want. Sorry. Close the door if you want mind. Feche a porta se você não se importar, né? Se você não se importar, feche a porta. Então, pessoal, é isso, tá? O thanks for watching. Obrigado por assistir essa aula de hoje. Tá? O próximo vídeo eu irei explicar as questões do livro, tá? E tenha um bom final de semana. Olá, pessoal. Então, agora é para vocês responderem as questões, tá? Do livro, da página 41. Eu irei que instruir a vocês a como poder fazer, né? Entender as questões, as perguntas e dar umas explicações para vocês conseguirem fazer todas as alternativas. Todas as questões, tá? Então, vamos lá, então, da primeira questão do imperativo na página 41 do livro de vocês, né? Imperativo. Então, a primeira questão diz assim, né? Read the five sentences below from the text on the page 38, né? Então, leia as cinco sentenças abaixo, tá? Que são do texto da página 38, tá? Essas estão aqui no quadrinho, são da página 38. Mas vamos ler agora aqui, né? Então, manter as portas e elas fechadas, tá? Quando o ar-condicionado, né? Estiver usando o aquecimento, né? O aquecedor ou do refrigerador, né? Ou do ar-condicionado, tá? Então, aqui. Agora, escolha o item correto para completar cada sentença abaixo, né? Sentença A, B, C, D e depois A e A, Posteriormente, né? Então, vamos lá. A primeira questão diz assim, da letra A da primeira questão, né? Em todas as sentenças, né? O verbo são usados para, lá do texto da página 38, né? Encorajar as pessoas a poupar, né? Economizar energia. Ou então, describe people's rates about saving energy, né? Ou descrever o ato das pessoas sobre o ato de salvar ou economizar energia. Então, são duas alternativas para a letra A. Você vai escrever lá no seu caderno, tá? A opção que você acha correto da letra A. A letra B, né? Da sentença que contém o verbo na, tá? Você vai aqui dizer a sentença, qual da sentença lá dos verbos, né? De todas as frases lá da página 38 do texto estão no present simple tense ou no imperative, né? No imperativo ou no passado simples, né? Essa é a letra B. Você vai marcar também qual o verbo, né? Qual o tempo verbal que está. Letra C, né? Se o verbo é usado, né? Para. E aqui você tem de uma má alternativa, né? Do alternativa, tá? A letra C, pessoal. Então, vamos lá. Give orders. Dá ordem. Give advice on instruction. Dá conselho a instruções. Make suggestions. Fazer sugestões. Talk about general truth and facts, né? Falar sobre verdades gerais e fatos, né? Que de lá no texto. Então, dessas quatro opções, você vai marcar duas que são corretas. Que tem a ver com o texto da página 38. Tá bom? A letra D. Na placa, né? Na placa lá em the sign. Don't waste your future. It's class. Don't use to. Então, na placa lá do texto, diz assim. Não gaste, né? O nosso futuro. Recicle, né? Então, tá na forma negativa e imperativa. Ou tá enfatizando uma sugestão. O que vocês acham, né? A letra D. Qual dessas é a correta de acordo com o texto? Com a placa lá. Tá? E aqui, A, E, A, F. Tem aqui o quadrozinho, né? Então, For question, E, F. Consider the fragment below, né? Para a questão E, F. Considerar o fragmento abaixo. Essa frase aqui, pessoal. Do quadrozinho aqui. Do retângulo aqui, né? Que diz. Keep doors and windows close and rate, né? Que mantém as portas, as janelas fechadas. Né? Quando o aquecedor, né? Já ligado. O aquecimento. Letra E, né? Essa mesma ideia é expressada, né? Letra E. Em. Don't keep doors and windows close when rate, né? Não mantenha as portas e janelas fechadas. Quando o aquecimento. Ou. Don't keep doors and windows open the rate of aquecimento, né? Então. Ou. Não feche, né? As portas e as janelas quando o aquecimento, tá? Estiver aberto. Então, a letra F. To make the instructions and fat, né? Para fazer a instrução enfatizado, nós podemos dizer, né? To keep doors and windows close and rate. Mantenha as portas, novamente, e janelas fechadas, quando o aquecimento, quando o calor, né? E a outra é, por favor, mantenha as portas e janelas fechadas, quando o aquecimento estiver ligado. Então, você vai dizer qual dessas duas frases está de acordo lá com a frase do triângulozinho lá, né? Verdade, do retângulo, sorry. Keep doors and windows close and rate, né? E a última aqui, pessoal, que é a segunda questão, tá? Vocês vão voltar lá no texto, né? No mapa principal, no mapa mental lá, rolando sobre como você poupar energia, né? Do texto da página 38, e vai encontrar outros verbos que estão no imperativo, tá? Lá tem 20 verbos no imperativo, eu quero que vocês encontrem 15, tá? Não são todos, tem mais de 20. Mas apenas 15 verbos, vocês vão colocar no caderno lá de vocês, e vão encontrar esses 15 verbos que estão no imperativo, tá? De acordo com a aula que vocês acabaram de ver no vídeo, dá para responder aqui, tá? Então, pessoal, façam aí os dois tarefinhos aqui, questão 1 e questão 2 da página 41. Qualquer dúvida lá no WhatsApp, ou comente aqui no vídeo sobre dúvidas, que eu irei responder, certo? Bons estudos e boa atividade.